Pergunte-me Eu disse que não sabia Tu ficaste admirado Sem saber o que eu dizia Eu menti naquela hora E disse que não sabia Mas já vou-te dizer agora Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Na moraria Cantam profeias Charam guitaras Amor, ciúme Censa, ciloma Torre, pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fado Sacares, sarro, meu senhor Atares-me, santo, para o teu lado Dá-me valação de amor Fala-me também de vado É o fado, é o meu castigo Só não sou pra me perder Oh, fado, tudo o que eu digo Machuca, não sei dizer Almas vencidas Tudo isto isto é triste Tudo isto é triste Tudo isto é fado Amor, fado, tudo o que eu digo Amor, ciúme Torre, pecado Torre, pecado Torre, pecado Torre, pecado Tudo isto é isto Tudo isto é triste Tudo isto é triste Torre, pecado 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 Obrigado.